Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje mais uma linda florzinha do nosso vestido de noiva E eu prometo meus amores, essa é a última flor É a última, eu acho ela a mais linda Porque ela é toda cheia de pontos rococós ali no meio Estão com pétalas que parecem as pétalas dos galhos Tem toda uma harmonia os desenhos entre si E eu estou muito feliz, muito feliz por todos os seus comentários Você que está fazendo esse vestido para você mesmo se casar Você que quer fazer para ser dama de honra Só a parte de cima, o vestido mais curto Você que vai fazer para sua norinha querida Meus amores, eu estou muito feliz, tá? E vocês estão preocupados se vai dar tempo de fazer até o casamento Eu prometo para vocês que eu estou acelerando o máximo possível, tá? Eu já fiz um pouquinho da redinha, vocês viram aí no começo Toda com perolinhas Se você não quiser pôr pérolas, não tem problema Certo, meus amores? E lembrando dos nossos parceiros Que é a Máximo Tecidos Finos No próximo vídeo vamos fazer a modelagem E depois nós vamos fazer a costura Vamos cortar o tecido E o passo a passo completo, meus amores Então, se vocês têm alguma dúvida Escreva aqui nos comentários, tá? Eu vou pedir para vocês compartilhar esses vídeos Compartilha a playlist, compartilha esses vídeos Que vocês dão força aqui para o canal Para eu estar sempre renovando E trazendo conteúdo de qualidade para vocês Então, vamos começar essa linda florzinha Com essa linha maravilhosa Linha Libre Estelina número 8 Que é da Colts Corrente Essa linha tem um brilho, um caimento especial Lembrando que a Merce Crochê a gente vai fazer até linha Todos os links e o site para a Colts Corrente E a Máximo Tecidos está na descrição do vídeo E a playlist também Então, bora começar? Um beijo, fiquem com Deus Estamos aqui, meus amores Com a nossa estrela de hoje Olha que linda que é essa flor Ela é toda com pontos rococós Bastante pontinho Nas intervalos Tem a pétala que é a mesma do galinho Tem um galinho encapado E tem uma folhinha mais saltitada que aquela Porque ela tem aqui, ó Tem uma pétala para cá Uma para cima E uma para o outro lado Fica bem saltitada Então, vamos começar a tecer Essa florzinha principal Tá? Essa aqui é a flor Cheia de pontos rococós Vou mostrar o avesso Tá cheio de linha Que eu bordei Aqui de pétala E parece que tá cheio de linha E ele é todo ponto baixo, ó É a base Cheia de pontos baixos Para a gente poder Fazer os rococós em cima Para fazer nessa base Eu vou deixar uma pontinha Dar duas voltas no dedo Nós vamos formar um círculo mágico E nós vamos fazer seis pontinhos baixos aqui dentro Então, eu já fiz um Dois Três Quatro Cinco Seis Feito os seis pontinhos O que a gente vai fazer? A gente vai Puxar aqui, ó O fio mágico, tá? É importante Que os dois puxem tudo Fique bem juntinho, tá? Ó, puxei tudo O fio Quando a gente puxa tudo Ele vai se fechar E ele já vai ficar bem fechadinho Então, tenho seis pontinhos aqui Bem fechadinhos Dentro desses seis pontinhos Eu vou fazer dois em cada um Então, eu começo com uma correntinha Pego mais outro ponto baixo Mesmo que saiu a correntinha Aí, eu vou no próximo Faço mais dois ponto baixo Aí, depois mais dois Em cada pontinho A gente tá meio fácil Em cada pontinho Eu faço dois pontos baixos Aí, eu fecho aqui, ó O encontro Com ponto baixíssimo Agora, nós vamos fazer a mesma coisa Repetir dois pontos baixos Em cada pontinho Até completar a carreira Aí, completada a carreira É só fechar com um ponto baixíssimo Na próxima carreira Nós vamos fazer uma correntinha Aí, nós vamos fazer um ponto baixo Dois Quer dizer, ponto baixo no mesmo E no próximo A gente faz só um Então, na primeira e na segunda Eu faço dois pontos baixos Em cada ponto de baixo Na terceira Eu já vou pular um Então, eu faço dois pontos baixos num E o outro eu faço só um Aí, no próximo eu faço dois pontos baixos Pra ele não ampliar tanto Aí, depois eu faço só um Aí, eu vou e faço dois No mesmo Depois, no próximo eu faço só um Aqui E eu vou fazendo assim Até chegar aqui no final Chegado aqui no final Eu vou prender com um ponto baixíssimo Eu faço mais uma correntinha Pra começar tudo de novo Só que nessa carreira Que já é A quarta carreira Eu vou fazer com pontos Só pontos baixos em cima do outro Quarta não, gente É que a primeira eu não contei Então, aqui tem uma, duas, três É, quatro Uma, duas, três, quatro Isso A quinta carreira agora Tá? Já tem quatro É que eu não tinha contado a primeirinha Na quinta carreira Nós vamos fazer um ponto baixo Dentro de cada ponto baixo Então, nós não vamos ampliar nada Nós só vamos fazer pontos baixos E é só rodear certinho com tudo Já fechei aqui com ponto baixíssimo E agora, pessoal Nós vamos começar a fazer de novo Uma ampliação Tá? Então, aqui tem Uma, duas, três, quatro, cinco Na sexta carreira Nós vamos fazer uma ampliação Como assim, Adriana? Nós vamos fazer um ponto baixo Aí já tem uma correntinha aqui Então, eu faço outro ponto baixo No mesmo da correntinha E aí, eu faço outro ponto baixo Só um de baixo Então, no próximo Eu faço dois no mesmo lugar E no próximo Eu faço apenas um no próximo lugar Aí No próximo, dois No próximo, um No próximo, dois E eu vou rodeando aqui Até chegar no final Fechei aqui, pessoal E na sétima e última carreira É só fazer um ponto baixo Em cima de cada um Então, nós iniciamos com a correntinha E vamos fazer um ponto baixo Em cima de cada um Até rodear toda a rodinha Pessoal, e com a nossa estrutura já formada Nós vamos encher ela de pontos rococós Então, vamos começar Vamos fazer Quatro correntes Pegar e pular Um, dois pontos baixos E fixar no próximo Fazer uma correntinha E vira o trabalho E vai pescar E passar por baixo Fazer ponto só com a costa Esse ponto A gente pede que passe por baixo Uma vez Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze E agora a gente dá uma fofada aqui, ó Na agulha, assim, pra dentro Pra poder Você fazer a laçada E passar Sem que fique preso Vamos virar de volta o trabalho Prendemos aqui A correntinha A gente vai prender o ponto rococó No mesmo ponto Porque aí ele vira assim, ó Ele fica levantadinho, tá? Então, nós vamos fazer Quatro correntinhas Um, dois Prender no terceiro ponto Fazer uma correntinha E virar o trabalho Virando o trabalho Nós vamos fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Fica com o dedinho aqui, ó Que ajuda Dez Onze Doze Treze Quatorze Dá uma fofadinha Passa tudo E fixa Até Então, nós vamos fazendo assim Por toda a volta Até chegar aqui no final Vamos prosseguir Com a nossa flor Aqui, ó Já fiz ponto rococó Toda a volta Tá vendo? Só aqui na beiradinha E agora A próxima carreira Fechar aqui, ó A próxima carreira Vai ser na próxima carreira Do círculo Tá? Então, a gente vai pular A última carreira De ponto baixo E vai pegar Na próxima carreira Aqui fazendo os arquinhos Então, eu já Fiz uma correntinha Vou fixar aqui Na próxima carreira Logo à frente Faço quatro correntinhas Pulo os dois pontinhos Pego no terceiro ponto E fixo o meu arquinho Tá? Então, o que que acontece? Eu faço uma correntinha Viro o meu trabalho Faço assim E começo a fazer o rococó aqui 14 pontos 12, 13, 14 Dou uma fofada Passo por dentro Fecho Agora, você tem que sempre Tá fazendo assim, ó Vou pegar Tá? Meio de lado Assim Aí você pega no mesmo ponto Se não, você vai fechar ele Olha como ele já ficou aqui Tá? E aí A gente vai fazendo Então, eu pego Faço uma, duas, três Quatro correntinhas Pego no ponto base Pra frente E se você Na hora que você quiser voltar Se você quiser prender Essa cordinha Que fica do outro aqui, ó Com o ponto baixo É bom que ela já vai Ficando mais juntinha Aqui com o próximo ponto Que você tá fazendo E vai fazendo Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Passo tudo por dentro Fecho E, ó Pego aqui, ó No mesmo No mesmo Buraquinho E faço Outro ponto baixo Saiu aqui Olha como já vai Ficando Ó Esse que eu peguei Nessa cordinha Aqui, ó Ele já aproximou Mais, tá? Agora O que que eu faço? Faço a mesma coisa E vou rodeando Todas essas carreiras Toda até aqui Aí eu faço De dentro E vou fazendo Ponto Ropopopo Toda volta Até chegar Nessa carreira Do meio Faz três Depois faz dois E acabou Então, meus amores Eu já fiz Um tanto Aqui, ó Bastante Até Foi rodeando, tá? Só aqui Na primeira Na segunda Que vocês Às vezes Pegam aqui, ó Ó Vai dar o pontinho De dentro Pega nesse arquinho Aqui do de fora Pra ele ficar Mais fechadinho As próximas carreiras Eles já vão fechando Sem ter que pegar, tá? Porque já vai ficando, ó Muito tumultuado Ele já vai se fechando Então, aqui Eu fiz quatro correntinhas Vou fazer de novo Esse aqui Pra vocês verem Quando termina Um buraquinho E começa outro Ó Vou terminar Essa carreira aqui Tá vendo? Aqui Tá fechando Num ciclo Ela vai terminar Na verdade Aqui embaixo Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer Quatro correntinhas Aqui na câmera Às vezes fica difícil De mostrar Vou tentar mostrar O mais perto possível Ó Aí eu vou pular Um, dois, três Pegar Dentro do terceiro Um ponto baixo Faço uma correntinha Viro o trabalho E começo a fazer O rococó Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze Treze Quatorze Passo aqui Fecho Ele tá altinho E solto Aí eu prendo No mesmo ponto Que eu peguei No mesmo ponto De base E faço Uma correntinha Ó lá Ele já vai ficando Aqui, ó Tudo Muito tumultuadinho Tá Agora Eu faço Mais três Correntinhas Quatro, né E pego No próximo Ponto base Faço Uma correntinha Viro o trabalho E vou fazendo Eu vou chegar lá No finalzinho Porque fica difícil Gravar A minha mão Dói Aqui Vou gravar Até chegar Nos dois Últimos Olha Vai ficando Mais difícil Porque vai Fechando Mas aí Você vai fazendo Prendendo Ali E vai Fazendo Os pontinhos Assim, ó Prende aqui No mesmo ponto Base Prendi aqui Fiz uma correntinha Ele vai ficando Todo fechadinho Agora Fazer mais três E prendendo E prendendo O próximo Vai fechando Os buraquinhos Todos os buracos Aberto Você vai fechando Prendi Fiz uma correntinha Vou fazendo Aqui Aqui Prendo Prendo no mesmo Ponto Base Acho que eu peguei Dois pontos De arrumar Tá até saindo Fora da cama Gente Olha como vai ficando Apertadinho Ó Tá Olha que você vê Que tem espaço Só pra dois E você finaliza Com dois Quatro Vou pegar Nesse espacinho Aqui, ó Tem aqui Tá Quando chega No final Você vai pegando Nos espaços Que tem Tá Tchau Tchau Ó, aqui acho que dava pra fazer ainda mais um, tá? Você vai fechando ela assim, ó, pra ver quantos que cabem, faz mais uma e mais outra. E saiu aqui, ó, no mesmo ponto de base. E agora é o último, ó, viu que só sobrou um espacinho? Eu vou fazer e mostro pra vocês o arremate. Amores, então aqui eu cheguei no último. Prendi no ponto de base, vou fazer aquela correntinha que eu já fiz aqui. Aí eu vou fazer assim e assim. O que que é assim? É o arremate final, tá? Quando você faz duas vezes assim, aí você puxa pra cima, deixa um tanto pra esconder. Aí eu venho aqui, ó, e corto bem no meio dessas duas. Aí embaixo, aqui, ó, ele já fica o cordão enatado, ó, já fica o nozinho. Eu venho aqui por trás, enfio minha agulha aqui, ó, de baixo aqui pra cima e puxo essa cordinha pro fundo, tá? Ó, fica toda assim minha miolinha, tá? Você vai ajeitando ele, ó. Fica assim. Eu venho aqui e escondo esse cordão aqui nos pontinhos. Não pode cortar perto, ó, desfiou até uma linha aqui. Não pode cortar perto, você tem que sempre esconder, ó, mesmo no meu que desfiou, você vai escondendo assim, tá? Tudinho. Meus amores, é assim que fica, ó, eu arrematei, puxei a linha pra cá, escondi, tá? É assim que fica o nosso miolinha. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E depois do próximo vídeo a gente vai fazer as pétalas e no próximo o raminho que tem com as folhas. Tá bom? Beijo!